Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Segundo Samuel, capítulo 7, a promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natan, Aqui estou, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natan respondeu ao rei, Faze o que tiver em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natan, Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel o meu povo, Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel o meu povo, e os plantarei lá, Que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, E têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel o meu povo. Também subjulgarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, Escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, Um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo, em honra ao meu nome, E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, Com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saúl, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A oração de Davi Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou, Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor? Também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, Realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, Conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel o teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, Resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim, tornaste o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas. Ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito, Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo E da sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu mesmo revelaste a teu servo, Quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso, o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras, E tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, Abençoa a família de teu servo, Para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, O prometeste, É abençoada por ti. Bendita será para sempre a família de teu servo. Segundo Samuel, capítulo 8, As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, E subjugou-os, E tirou do controle deles, Metegu e Amá. Davi derrotou também os moabitas, Ele os fez deitar-se no chão, E mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda, Eram mortos, Mas os que ficavam dentro da terceira, Eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, Pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, Filho de Rehobbe, Rei de Zobá, Quando Adadezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, Sete mil cavaleiros, E vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos de carros de guerra, E aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, Rei de Zobá, Davi matou vinte e dois mil deles. Em seguida, Estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, Sujeitando-os a lhes pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro, Usados pelos oficiais de Adadezer. De Tebá e Berotai, Cidades que pertenciam a Adadezer, O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando To'ú, Rei de Amate, Soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, Enviou seu filho Jorão ao rei Davi, Para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadezer, Que tinha estado em guerra contra To'ú. E com Jorão, Mandou todo tipo de utensílios de prata, De ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, Como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações, Que havia subjugado. Edom e Moabe, Os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Adadezer, Filho de Reob, Rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, Em que matou 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, Sujeitando todos os Edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Os Oficiais de Davi Davi reinou sobre todo Israel, Administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zerua, Era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, Era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, E Aimeleque, filho de Abiatar, Eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, Comandava os Queretitas e os Peletitas, E os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9, Davi e Mephibozete. Certa ocasião, Davi perguntou, Resta ainda alguém da família de Saul, A quem eu possa mostrar lealdade, Por causa da minha amizade com Jonatas? Então, Chamaram Ziba, Um dos servos de Saul, Para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, Você é Ziba? Sou teu servo. Ele respondeu. Perguntou-lhe Davi, Resta ainda alguém da família de Saul, A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, Ainda há um filho de Jonatas, Aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, Na casa de Maquir, Filho de Amiel, Em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mephibozete, Filho de Jonatas e neto de Saul, Compareceu diante de Davi, Prostrou-se com o rosto em terra. Mephibozete, Perguntou Davi. E ele respondeu, Sim, Sou teu servo. Não tenha medo, Disse-lhe Davi, Pois é certo, De que eu o tratarei com bondade, Por causa da minha amizade com Jonatas, Seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras, Que pertencem a seu avô, Saul, E você comerá sempre a minha mesa. Mephibozete prostrou-se, E disse, Quem é o teu servo, Para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, E disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul, Seu senhor, Tudo o que pertencia a ele, E a família dele. Você, Seus filhos e seus servos, Cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita, Para que haja provisões, Na casa do neto do meu senhor. Mas Mephibozete Comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, O teu servo fará tudo O que o rei meu senhor ordenar. Assim, Mephibozete passou a comer a mesa de Davi, Como se fosse um dos seus filhos. Mephibozete tinha um filho ainda jovem, Chamado Mica, E todos os que moravam na casa de Ziba, Tornaram-se servos de Mephibozete. Então Mephibozete, Que era aleijado dos pés, Foi morar em Jerusalém, Pois passou a comer sempre a mesa do rei. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje, E eu agradeço a você, Que ficou até o final desse vídeo comigo. Desejo a você um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida e sua família.